Meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo. Que Deus os abençoe. É com muita alegria e satisfação que eu te recebo. Te trago um conteúdo aqui. A mão de Deus, ela é forte, real e verdadeira. Não brinque com a mão de Deus. Lá em Gravataí, Rio Grande do Sul, dessa vez o bicho passou vergonha. Você vai ver uma matéria aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo do canal Adoradores na Net. Canal abençoado por Deus. Entre, se inscreva. Benção de Deus. Não deu nada certo o que o bicho queria fazer. Eu vou falar assim para que você entenda, mas você vai entender a matéria. A prefeitura de Gravataí entrou embargando a situação da estátua. É, meus irmãos, prestem bem atenção nessa matéria, porque com Deus ninguém se brinca. Pois no final desse vídeo, você vai entender aí se você precisar de uma renda extra a mais no teu orçamento. Eu te ensino de 100 a 600 reais com a sua internet, na sua casa, com o seu celular. Eu creio que será benção. Deixa o teu like, deixa o teu jóia, que é muito importante. Tem um botão aqui embaixo. Seja membro desse canal. Se inscreva aqui, em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção nesse vídeo. Nas últimas semanas, uma ordem religiosa anunciou a construção de um templo com a estátua de Lúcifer, que chega a 5 metros de altura, na cidade de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. O espaço seria inaugurado na terça-feira, dia 13, e segundo os fundadores, a imagem representa a nova ordem de Lúcifer na Terra, e se tornaria o maior templo dedicado a Lúcifer no Brasil, e seria palco de rituais de demololatria e práticas de alta magia, segundo os princípios da instituição na região metropolitana de Porto Alegre. A estátua foi produzida em cimento por um ateliê, e pesa uma tonelada, e custou 35 mil reais, além de contar com uma iluminação especial. A ordem, fundada por Lucas e Tata Hélio de Astarote, conta com 100 pessoas em todo o país. Cerca de 80 integrantes são do Rio Grande do Sul, e segundo os fundadores, só participam da ordem pessoas indicadas por quem já é membro, que terão acesso futuramente à Bíblia do Diabo, que está sendo escrita pela Corrente 72. Após ser questionada se a abertura do templo foi uma iniciativa realizada com dinheiro público, a Prefeitura de Gravataí afirmou em nota que não há recurso público atrelado à construção do espaço, e entrou com uma ação na justiça para barrar o estabelecimento dedicado a Lúcifer. Contudo, a 4ª Vara Civil, especializada em Fazenda Pública de Gravataí, acatou o pedido da Prefeitura, e interditou o templo, que seria inaugurado nesta semana. O principal argumento apresentado pela Prefeitura foi a ausência de alvará de funcionamento, de plano de prevenção e combate a incêndios, e de um CNPJ para o templo. Além disso, a administração municipal apontou que o pedido se deu também pela insegurança gerada diante da grande repercussão do assunto polêmico. Por isso, a decisão, proferida em caráter de tutela de urgência, impede a realização do evento de inauguração do templo, e determina a interdição do local, até que sejam cumpridas as regularizações administrativas necessárias. A decisão estabelece uma multa diária de R$ 50 mil por dia, em caso de descumprimento da ordem judicial, reforçando a necessidade de regularização, antes que qualquer atividade possa ser realizada no espaço. Segundo a Prefeitura de Gravataí, a regularização é obrigatória para qualquer empresa que atue no município, porém, o fundador do templo, Lucas de Bará, afirma que está sofrendo intolerância religiosa, e já entrou com um recurso para tentar reverter a decisão na justiça. No entanto, é importante ressaltarmos que esta não é a primeira vez que isto acontece no Rio Grande do Sul. Um ano antes das enchentes no estado gaúcho, um vídeo viralizou nas redes sociais, a publicação de um morador de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, onde o mesmo exibe fotos da estátua de Baphomet exposto por um vizinho no jardim de casa. A imagem também assustou os moradores, e gerou polêmica principalmente nas redes sociais, pois apesar do Brasil ser laico, um impasse se deve ao fato do país ser majoritariamente cristão. Pois segundo as pesquisas, mais de 85% da população brasileira se identifica com o cristianismo. Um exemplo disso é o resultado desta enquete, que lançamos em nossa página no Instagram. Entretanto, Lucas afirma que Lúcifer é uma entidade que, assim como tantos outros, foi demonizada pela igreja católica. No entanto, a teologia bíblica nos mostra que Lúcifer se refere ao nome do diabo antes de cair do céu, como descreve o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Portanto, foi devido a isto que o anúncio do templo luciferiano assustou milhares de moradores e internautas, que acabaram se manifestando nas redes sociais, contra a inauguração. Todavia, apesar de não sabermos como será o desfecho definitivo do tal templo, ouça a estátua de Baphomet já foi levada pela enchente. O pastor e historiador João Antônio de Souza Filho, encorajou os cristãos gaúchos a não se preocuparem com isso, e lembrou que as forças malignas não têm poder contra a verdadeira igreja de Cristo. Sem mais delongas, veja a seguir a mensagem de alerta do pastor. Olá, as pessoas estão me perguntando o que eu acho dessa iniciativa de pessoas, não sei se empresários, ali em Gravataí, de fazerem uma estátua do anjo caído, Lúcifer, naquela cidade. Bem, isso aí não vai afetar em nada a igreja. Eu estava lendo aqui na Bíblia que a igreja em Pérgamo, o Senhor Jesus diz assim, Eu sei o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Então é só mais uma presença dele aqui no nosso estado. E talvez aí esteja a razão de tanto desastre, de tanta coisa. Agora veja bem, em Pérgamo o diabo habitava. Depois não se sabe para onde ele foi, porque o diabo não é, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele precisa de um lugar fixo para morar. Ele morava em Pérgamo, depois passou para Roma. Hoje acham que ele mora em Turim. E de repente resolveu se mudar aqui para o Rio Grande do Sul. Mas isso vai deixar a igreja mais forte, a igreja mais dinâmica, a igreja mais guerreira. Então não se preocupe com essas manifestações. Veja bem, São Francisco na Califórnia, onde iniciou-se a igreja de Satanás, a igreja está lá. Tem pecado na cidade? Tem. A igreja está lá. A igreja vai continuar aqui da mesma maneira. Vamos sofrer forte opressão espiritual? Vamos. Mas maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, gente. Então não se apavore. Isso vai levar a igreja a orar mais, a buscar mais a Deus, a jejuar e a afiar a sua espada contra as forças inimigas. Deus abençoe. Vamos continuar orando pelo Rio Grande do Sul e os demais estados do Brasil, pois como está escrito no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4 ao 6, Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Que Deus os abençoe por poder estar aqui no meu canal. Deixe o teu like, deixe o teu joia, que é muito importante para o canal. A plataforma não está entregando conteúdo, está muito difícil. Então quando você deixa o teu joia, quando você comenta, compartilha, você não sabe o quanto você está ajudando o canal a crescer, mandar para outras pessoas e com isso você está abençoando o canal. Tem um botão aqui, seja membro do canal, seja um assinante do canal. E é valor baixo, R$4,99 ou R$14,99. Está um pouco escuro aqui, eu acho que você percebeu, a iluminação queimou e agora precisa da sua mão estendida. Ou a chave Pix está aqui embaixo. Você pode plantar uma semente no meu ministério e eu tenho certeza, Deus falou comigo, aquele que plantar uma semente no teu ministério, ser um semeador da boa semente, será sete vezes mais. Nós temos algumas pessoas aí, uma vez por mês, plantando no nosso ministério, a semente que Deus libera no seu coração. E se estão conosco, é porque tem visto que a nossa oração tem surtido efeito. Livramento, prosperidade, saúde e multiplicação. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique agora com esse vídeo, como você consegue uma renda a mais no teu orçamento, com o seu celular, com a sua internet, na sua casa. Não é joguinho, não. Tem que trabalhar. Mas você vai entender e eu creio que vai ser bênção no seu orçamento. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse em uma renda extra no seu orçamento. Aqui, no primeiro comentário deste vídeo, vai ter um link fixado. É fácil. No primeiro comentário deste vídeo, vai ter um link fixado. Você vai chamar a Irmana Garcia. A Irmana Garcia, ela tem uma mentoria ótima que ela te dá caminho entre as pedras para você conseguir ter uma renda complementar no seu orçamento. Isso mesmo. Você que precisa pagar, saudar, ou ajuntar um dinheiro, ou comprar alguma coisa, é de R$100 a R$600 ao dia na sua casa, usando a sua internet, o seu celular, e vai depender do seu tempo. Um serviço honesto. Conheço o esposo, conheço a Irmana Garcia, um casal de Deus, abençoado. Ela vai explicar. Algumas pessoas já estão, aceitaram. É porque tem visto que é válido. Você tem o não. Você pode correr atrás do sim. Vai aqui no primeiro comentário, vai ter um link fixado. chame ela e pergunte como que funciona. Você já tem o não. Procure o sim. Se você ver que vai ser favorável a você, você abraça e vai ter essa renda complementar de R$100 a R$600 ao dia, em 24 horas. Vai depender do teu esforço. Se você ver que não compensa, pelo menos você tentou. Tá bom? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. E espero que seja bênção para a sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.